Música Olá povo lindo, da minha querida Fortaleza, Ceará, Fagner Santos, da Fazontor Viagens, falando com você aqui de Curitiba, mais precisamente do Parque Panguá, esse lindo parque temático que reúne com grande maestria, natureza, arquitetura e um ar puro sem igual. Música Fique agora com as imagens produzidas aqui, nesse lindo parque de Curitiba. Música Música E vem com a gente na próxima. Um beijo meu povo, tchau! Música 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 Música